A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, dois alternantes. Assim, na direita, não? Muito bem. A hora 3, tira-se abaixo. Doutor, para mal, pode? Me ajudem-me? 1... 2... 1... 2... 1... 1... 2... 2... 2... 2... 2... Com a Fábio Caçeras! E aí, a favor! A favor! O pessoal do turismo. Eu não me cheguei because, eu não o que continue esse primeiro. eu quero que vocês pudessem. E o que vocês estão fazendo isso? E aí, o que a Fábio Caçado? A Fábio Caçada! Aplausos 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 Obrigado.